Estamos de volta em Palm World e hoje a gente vai dar continuação na construção da nossa mega base. Mega base é essa que a gente começou a construir no vídeo passado. Então se você tá chegando agora e não viu o vídeo passado, cara, eu recomendo muito que você veja pra você não se perder aqui, ó, na construção dessa mega base. Mega base é essa, a gente tá ficando muito louca. E detalhe, esse aqui, ó, é o nosso primeiro andar ainda. Ainda vai ter outros andares aqui pra cima e cada andar desse, gente, eu vou dar uma função pra esse andar, tá? Vai ter alguns andares aí, algumas salas que eu vou fazer apenas decorativa, mas mais aqui pro final. Porque eu vou construir uma base, assim, totalmente funcional. Pelo menos esse é o plano, é fazer uma base aqui, ó, extremamente funcional. E hoje eu vou fazer algumas grandes alterações aqui, ó, grandes mudanças aqui nessa base. O vídeo passado já pôde notar que aquela bagunça que tava aqui na frente, ó, que tinha um monte de bancada aqui improvisada que a gente tinha colocado pra conseguir fazer algumas coisas, já foram, ó, removidas. Eu tirei tudo, coloquei tudo aqui, ó, nesses baús, porque a gente vai alterar essa frente aqui. E mais outras coisas aqui também. Eu fui tendo algumas ideias, como eu disse pra vocês no vídeo passado. Construção é assim, a gente vai construindo e a gente vai tendo aí algumas ideias ao decorrer da construção. Então, antes de mais nada, deixa o seu likezão aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve pra não perder nada aqui da nossa série de Palm World e outros jogos de construção e sobrevivência que eu trago aqui no canal, beleza? Bom, gente, a primeira alteração aqui que a gente vai fazer é uma alteração simples, mas no final ela vai fazer uma diferença muito grande, que é esse salão aqui, ó, esses dois salões laterais que eu fiz. Ele tem quatro aqui, ó, de comprimento. Eu vou passar ele aqui, ó, pra cinco. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu vou fazer isso. Claro, além de ganhar mais espaço, tem um outro porquê aí da gente fazer essa alteração, tá? Que é referente aqui às janelas, que eu tive uma ideia bem legal de fazer algumas janelas depois que a gente construiu aquilo ali na frente, ó. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então, antes de mais nada aqui, ó, vamos subir aqui toda essa construção até lá em cima, ó. Eu vou subir basicamente só mais uma figueira, ó, pra passar ele pra cinco, tá vendo, ó? Então a gente vai fazer isso aqui, ó, até lá em cima. Deixa eu fechar essa lateral aqui, ó, todinha rapidão. Aí, ó, fechei essa lateral todinha aqui, beleza. Vamos escalar aqui. Será que ele escala até lá em cima, ó? Ó, a gente vai subir aqui porque a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que destruir toda aquela outra parte ali. Eu não sei se eu faço uma varanda aqui de repente, eu acho que não. Porque eu realmente, esse primeiro salão, gente, é muito importante, muito importante mesmo. Porque nesses dois salões aqui vai... As principais máquinas de produção é negues que vão, tá? Deixa eu colocar o chão aqui agora, ó. Beleza, vamos fazer esse piso aqui, ó, de cima rapidão. Aí, beleza. Agora vamos entrar lá, vamos quebrar essa parede e avançar essa parede aqui, ó, pra frente. Vamos lá. Ó, aqui tá fácil porque é só quebrar a parede e colocar o piso. Então a gente vem aqui, ó, arrebenta ela todinha. Ó, rapidão. Aí, beleza. E agora é só colocar o piso aqui, ó. Só preencher toda essa parte aqui. E já era essa primeira alteração aqui inicial, tá pronta. Só que tá pronta sim, né? Ainda falta o detalhe. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um detalhe? Tinha um porquê do que eu ia fazer isso aqui? Pois é, gente. O detalhe é esse aqui, ó. A gente vai quebrar essa parede, essa aqui e essa última. E vocês vão ver o detalhe que a gente vai colocar aqui, que vai ficar muito louco. Olhando lá por fora, usando aqui, ó, porta de pedra. Então já pega essa ideia aí, ó, que porta de pedra, já que a gente não tem outros modelos aí, ó, de janela. A gente pode usar porta de pedra porque ela parece aí ser uma janela bem da hora. E o aspecto lá de fora fica bem legal. Aí, beleza. Colocou tudo. Só subir aqui, ó. Deixa ela aberta. Beleza. Vamos abrir aqui a do meio. Abre aqui rapidão. Aí, foi. Beleza. Fez isso aqui, agora a gente vai fazer a mesma coisa nessa lateral aqui, ó. Só que aqui é o seguinte, a gente tem duas opções, ó. Ou a gente coloca uma janela aqui e outra aqui. Ou a gente deixa igual ali, ó. Quebra aqui, ó. Vamos fazer esse teste. Vou deixar igual primeiro, ó. Beleza. Vamos colocar a porta aqui. Deixa eu ver se ela já tá pro lado certo, ó. Já tá. Só colocar. Aí dá pra dar um pulinho aqui assim também e abrir, ó. Beleza. Coloquei. Olha só, gente. Já dá um aspecto bem legal de janela. Já dá uma abertura aqui. Parece que o espaço ficou maior ainda. Vamos olhar lá de fora como é que fica. Assim ficou legal mesmo. E olha só, pessoal. Olha a diferença de aspecto que dá. Dá até pra gente colocar em tudo se a gente quiser, tá? Pegar aqueles outros do meio ali, ó. E colocar também assim, ó. Meu, fica aparecendo muito janela do lado de fora. Olha só. Ficou muito, muito legal. Olha a diferença do lado de lá pro lado de cá. Mudou muito, né? Agora eu só não sei se eu coloco aí, ó. Todas. Tipo assim, uma do lado da outra aqui. Eu coloco tudo assim de janela. Será que ficaria legal? Bom, vou fazer o seguinte. Eu quero a opinião de vocês também. Pra vocês participarem dessa construção aqui, dessa mega base. Então deixa aqui pra mim nos comentários. Fala. Coloca a janela em tudo, assim, ó. Figueira inteira. Pra gente ver como é que fica. Porque eu acho que vai ficar legal. Beleza? Bom, agora vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado pra ficar igualzinho. Vamos aumentar essa área aqui da frente em mais um e colocar as janelas aqui, ó. Rapidão. Bora lá. E foi. Aí, ó. Coloquei todas as janelas aqui, ó. Janela porta, né? E já ampliei aqui, ó. Todo o salão. Só desse outro lado aqui que eu ainda não coloquei porque eu tô pensando. Aqui, ó, essas portas nessas alturas aqui, ela ainda tá meio que na nossa cara. Mas o nosso castelo aqui ainda vai subir muito. Ainda vai ter outros andares. Então, talvez, mais pra frente, o que eu posso fazer é colocar essas janelas lá, ó. No último andar, talvez fique bacana fazer isso também. Já deixa pra mim aí nos comentários o que vocês acham. Acho que talvez fique interessante. A cara lateral aqui, por enquanto, eu não vou colocar a janela, não. Deixa assim, por enquanto. Deixa eu fechar aqui os portões. E olha só. Vamos ver como é que ficou o design dela agora. E olha aí, gente. Olha como mudou, cara. Mudou muito. Mudou muito mesmo. Ficou muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. E é assim. Construção é assim. São pequenos detalhes. Um negocinho aqui, outro ali que você vai alterando. Que vai deixando o negócio cada vez melhor. Então, é por isso que eu vou alterar também essa frente da nossa base. Parece que esse portão tá chapado ali, ó. Tá um negócio meio estranho. Tá meio desconfortável pra mim. Então, eu estive andando aqui, ó. Tendo algumas ideias, né. Eu andei aqui, olhei, olhei, olhei. E acabei tendo aqui algumas ideias. Então, bora. Vamos colocar em prática. Primeira coisa. Vamos colocar aqui, ó. Esse portão ladeira abaixo. Já era. Tira aí fora. Outra coisa que eu também vou tirar aqui, que vocês vão se assustar, é isso aqui, ó. Pum, tirei. Tirei isso aqui. Vou tirar esse outro. Pera aí, deixa eu passar aqui pro outro lado. Vou tirar isso aqui também, ó. Esses dois vocês já vão entender também. Porque a gente tá fazendo essas mudanças aqui. Eu vou continuar com esse design, tá? Só que a gente vai fazer umas alterações aqui, ó. Então, eu tiro isso aqui. Bom, vamos fazer suspense. Vamos por parte, né. Não precisa desmontar tudo. Vamos desmontar coisinha por coisinha. Até mesmo porque vocês vão pegando referência aí de construção. Tá, beleza. Vamos tirar aqui, ó. Essa escada. Ok. E vamos passar isso aqui um pouquinho mais pra frente, ó. Dá uma ligada aí no que que eu vou fazer, gente. Eu bolei um negócio aqui que vai ficar bem legal, cara. Bem legal mesmo. Deixa eu colocar esse muro aqui, ó. Até pra frente do computador de base. Agora, pera aí. Deixa eu só lembrar, cara. É aqui ou é aqui que eu tinha feito um teste? Pois é, eu fiz um teste antes, mano. Pra ver se ia dar certo. Aí, eu só fechei em volta. Eu acho que era aqui, ó. Que é na mesma linha, tá? Vamos colocar aqui na mesma linha. Vamos fechar aqui dos dois lados. Que que é isso, Paula? Você tá cobrindo aí o computador de base? Como é que você vai fazer? Que construção é essa? Gente, vocês já vão entender. Eu vou colocar esse computador de base aqui, ó. Pra cima, eu vou subir ele. E eu vou subir ele porque eu quero fazer um sistema de construção aqui. E vai me dar uma autonomia aqui na hora de guardar itens de uma forma bem melhor e bem mais fácil. Utilizando um item aí que eu queria muito usar, que é o container. Vocês já vão ver. E aqui é o seguinte, ó. Já deixa eu fazer esse outro muro aqui. Olha, espera aí. Vamos passar primeiro esse computador aqui. Aliás, a caixa de paus, né? Tenho a mania de falar que isso aqui é um computador de base. Mas é a caixa de paus. Vamos passar essa caixa de paus aqui, ó, gente. Pra cima. Eu só não posso esquecer da posição que essa caixa de paus tá, ó. Ela tá aqui, ó, no meio entre esses dois. Eu posso colocar um pouquinho mais pra frente, aqui um pouquinho mais pra trás. Não vai alterar muita coisa na base. Vamos ver aqui conforme a gente for alterando aqui, mexendo. Então, bora. Vamos desmontar ela aqui, ó. Desmontando ela, tem uma par de coisa aí que vai desmontar, tá, gente? A estátua de Anubis aí, pelo menos, eu já sei que ela desmonta. Não sei o restante. Bom, vamos lá. Desmontei. Bora. Toma muito cuidado, gente, pra tirar a caixa de paus da sua base, tá? Faça isso quando não tiver um monte de coisa construída na sua base. Porque, ó, algumas coisas elas destroem sim, ó. Tá vendo aqui? Aquela pira de fogo ali destruiu. A estátua destruiu. Mas os materiais estão ali em cima. É só a gente ir ali que o material tá ali. Bom, beleza. A gente destruiu aqui. Vamos fechar isso aqui tudo, ó. Fecha aqui bonitinho. Beleza. Anda aqui pro lado, ó. Fechou aqui. Tá, agora vamos colocar já a nossa caixa de paus, ó. Vamos colocar pra deixar demarcado tudo legalzinho. Fala, desmontei tudo, tal. Aí agora eu tô tentando pôr a caixa de paus e não vai, ó. Tá vendo que não tá indo, ó? Não tô conseguindo colocar aqui de jeito nenhum. Gente, pode tá assim porque tá meio que bugando. Comigo já aconteceu assim outras vezes. O que você pode fazer pra tentar desbugar é vir aqui, pega o telhado aqui, ó. Amplia isso aqui pro lado, ó. Deixa ele ampliadinho aqui assim, ó. Vou até ampliar tudo já aqui. Ó, amplia aqui pros dois lados. Beleza. Volta lá e tenta colocar a caixa de paus agora. Ó, vamos tentar pôr, ó. Tá vendo? Não tá indo, ó. Não tá deixando pôr. O que a gente ia fazer? Vamos sair do jogo e entrar rapidão que aí vai desbugar. Então bora. Tira aqui tudo. Vamos sair e entrar de novo. Ó, já voltei aqui pro jogo. E olha só. Tem até lambau lá dentro da nossa base. O que acontece é o seguinte, quando você tira a caixa de paus, essa área aqui vira uma área do jogo normal. E às vezes aparece um pau ou outro aí, meio que bugado aqui dentro da construção. Então você sai e entra de novo e reseta, ó. Vamos pegar a caixa de paus e olha só. Já dá pra gente construir. Agora eu só preciso lembrar onde tava, né? Não lembro se era nesse aqui ou se era nesse, mano. Eu acho que era nesse aqui, ó. No meio. Tá, vamos fazer o seguinte. Coloca aqui e aquela velha coisa. A gente pega um pau aqui. Que boa. Pega ele e sai voando. Ah, era ali mesmo, ó. Tá certinho, ó. Sai voando aqui e vê se tá tudo centralizado. Ó, é aqui mesmo. Tá. Aparentemente tá certinho. Deixa eu ver. Fica uma rabetinha aqui pra fora. Ó, é isso mesmo. Tá certíssimo. É aqui mesmo aonde eu quero a minha construção. Aliás, antes de construir isso aqui... Pera aí, deixa eu fazer um seguinte, ó. Já deixa eu colocar as escadas aqui só pra eu ter certeza absoluta se é aqui mesmo. Eu não sei se eu faço isso mais pra trás ou não. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Ó, pega aqui a coluninha. Coloca aqui de acabamento. Coloca a outra aqui. E, cara, espera aí que vocês vão ver o que eu vou fazer aqui, mano. O negócio vai ficar muito legal, velho. Coloca uma escada aqui. Outra aqui. Beleza. Essa parte aqui a gente tira fora. Só esse e esse outro aqui também. Eu vou tentar fazer um sistema aqui de armazenamento diferente. Tá, vamos pegar aqui, ó. Pega a parede normal. Vamos colocar aqui. Coloca a parede normal aqui. Fecha aqui e fecha aqui. Aqui, ó, vamos colocar uma porta. Coloca uma porta e coloca essa porta pra ela abrir pra fora. Deixa eu ver se é assim, ó, lá pra fora. Ó, aqui tá pra dentro. Tira ela. Ou, aliás, até que pra dentro vai ficar melhor, né? Bom, deixa ela pra dentro aqui por enquanto, ó. Depois a gente altera. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, só que antes de mexer lá do outro lado, vou colocar aqui também, ó, um detalhinho desse aqui. Beleza, deixa assim. Agora vamos fazer aqui, ó, do outro lado. Já coloco esse detalhe aqui. Ó, bem aqui assim. Beleza, pega a parede. Vamos fechar tudo aqui, ó. Fecha aqui. Aqui e aqui atrás, ó. Aí, fechou tudo. Coloca uma outra porta aqui. Beleza. Ó, essa parte aqui tá concluída, mais ou menos, da nossa entrada, ó. Já tá pegando outra forma a nossa entrada. Se liga nisso. Eu falei que eu ia fazer uma alteração aqui, que ia ficar bem louco. Só que aqui agora eu vou fazer o seguinte. A caixa de pausa é aqui mesmo. Pera aí, deixa eu ver. A gente sai aqui. É, dava pra eu trazer ela bem pra cá, ó. Dá pra eu colocar ela bem nessa quina aqui. Eu vou perder um pouquinho de espaço de base, mas eu tampouco. E aqui ela vai ficar centralizada, ó. Tá, eu vou fazer isso mesmo, ó. Eu vou tirar essa caixa de pausa daqui, ó. Tirei. E eu vou centralizar ela aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Ó, de novo. Não tá dando pra construir, ó. Mais uma vez. Beleza. Vamos sair aqui e entrar de novo rapidão. Aí, já carregou o jogo de novo. Às vezes dá esse bugzinho. Às vezes não dá, tá, gente? É meio que aleatório. Ó, deixa eu ver. Era aqui, né, que eu tinha falado. Ó, vamos deixar. E bem aqui no meio, assim, ó. Bem bonitinho, certinho. Nossa, será que é assim? Tá centralizado? Vai, tem que tá, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, cara. Tá ótimo. Tá, nossa, tá bem no meiozinho, não. Pra mim tá ótimo. Pra mim isso aqui tá mega centralizado. Bom, fechou. Agora vamos pegar aqui a Lunares. Coloca ela pra construir. Foi. Agora aqui. Definitivo. Nossa base aqui. Agora ninguém tasca, ninguém tira, ninguém faz nada. Agora é o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. A parte de construção. Essa é a parte aqui que eu uso muito esse triângulo. A gente não tem muitas peças ainda aqui no jogo, né? Então a gente tem que se virar aqui com algumas que a gente tem. E eu vou colocar aqui, ó, tipo um detalhinho assim, ó. Vai ficar bem legal, tipo uma entrada ali e tal. Pera aí, deixa eu colocar aqui do outro lado. Eu acho que vai ficar interessante, ó. Põe aqui, outro aqui. Beleza. Depois eu vou colocar uns negócios aqui, uma pira de fogo ali e tal. Vai ficar bem legal. Deixa eu ver como é que ficou o design aqui, ó. Ah, cara. Eu gostei bastante, hein? Ficou bem legal, cara. Outra coisa que dá pra fazer aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar interessante, ó. Pega essa quina, coloca ela aqui. E aqui, ó, de vez em que a gente colocar isso, a gente coloca um quadrado normal, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, pega o muro normal, coloca aqui, ó. Dos dois lados, assim como se fosse uma entrada, ó. Pera aí, tira esse. Vamos fazer esse teste, né? Fazendo o teste e vendo se fica legal ou não. Aí, coloca aqui, beleza. Vamos se distanciar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pra enfatizar uma entrada aqui, ó. Olha, de verdade, se esse muro fosse um pouquinho mais baixo, eu até falaria que ficou legal. Mas eu acho que eu vou deixar do jeito que tava mesmo. Aqui eu vou tirar esse aqui, ó. Tira esse aqui. Tira esse outro aqui. Vou colocar só aqui, ó. Beleza. E eu faço questão também de ter esse negócio aqui, gente, por um seguinte. Eu tive uma ideia aqui e a ideia é essa aqui, ó. Vou vir aqui. Vou tirar esse quadrado aqui. Olha só. Dos dois lados. E aqui dentro, gente, eu vou colocar o nosso armazenamento. Pra quando a gente der o teleporte pra nossa base, a gente sempre aparece aqui, ó. Atrás da caixa de paus. Eu vou andar só até aqui e aqui eu já vou guardar todos os meus itens. Eu poderia só colocar um piso aqui e colocar um baúzinho aqui atrás, escondido e já era. Também. Mas eu tô pensando em fazer um armazenamento rápido aqui, bem grande, pra não ter dor de cabeça. Então, pra isso, eu vou estar utilizando aqui um negócio que eu quero construir, na verdade, há muito tempo. Que é esse aqui, ó. O container grande. Só que o problema dele é que ele vai ali, ó, sem lingotes de metal. Mas eu já coloquei esses lingotes de metal pra fazer lá na nossa outra base. E eu vou lá buscar agora. Ó, já deixei todo mundo trabalhando aqui, ó. Aqui já tem 200 lingotes de metal. Vamos pegar. A gente vai ficar pesadão, ó. Mas tem problema não. Vamos devagarinho, porque é devagarinho que a gente chega nos lugares. Aí, já cheguei na base e aqui é um bom exemplo pra dar pra vocês, ó. Cheguei mega pesado. Eu só vou ter que andar aqui, ó, até esse cantinho aqui e já vou esvaziar todo o meu inventário. Cara, isso aqui vai ajudar muito. Ó, deixa eu ver. Daqui eu consigo colocar, ó. Vira ele. Ai, daqui eu acho que eu não vou conseguir colocar. Vou ter que estar lá embaixo pra colocar. Ah, não foi, ó. Eu só não tô conseguindo, gente. Vou deixar ele meio retinho, ó. Eu quero deixar, ó, aí assim, ó. Mais próximo da parede aqui possível. Ó, encostou. Pera aí. Aí. Aqui, ó. Mais próximo de cá possível. Aí, coloca um aqui. Já chama a Lunares aqui, ó, pra ela construir. Taca ela lá embaixo, ó. Aí, ela já vai fazer, ó. Show. E eu vou colocar dois, tá? Eu vou colocar outro aqui, ó. Deixa eu ver. A porta ali tá aberta. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. Ah, consigo colocar com a porta aberta. Do mesmo jeito, ó. Não, então beleza. Traz aqui o máximo pra cá possível. Aqui. Endireita só um pouquinho. E foi. Aí, beleza, ó. Cara, eu gostei muito dessa ideia aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Que aí eu vou mostrar pra vocês. A gente não vai ter o perigo de cair também. A gente vem aqui, a gente pode até subir em cima dele. Coloca tudo. Sai. E já era. Cara, eu gostei muito. Ficou um armazenamento aqui, ó. Oculto. Deixa eu ajudar ela aqui. Pra gente terminar rapidão esses containers aqui. Pera aí. E foi. Aí, ó. Primeiro container aqui pronto. Pena que a gente não pode alterar a cor do container por enquanto, né? E, ó. Se desce pra subir aqui mais um pouquinho. Mas olha só como ficou, gente. Ficou bem legal, né? Vai que mais pra frente a gente ganha, assim, meia parede. Meio teto. Meio chão. Aí a gente pode vir aqui, ó. E preencher com metade ali. E aí fica aqui, ó. Escondidinho. Eu poderia colocar ele aqui em cima também. Ele ia ficar meio escondido aqui atrás dessa pedra. Mas, como essa pedra aqui é meia, ia ficar uma parte dele aqui aparecendo. Eu achei legal. E assim eu acho mais top, ó. A gente vem aqui, ó. Olha o tamanho do inventário. Guarda tudo, tal. Vem aqui e sai rapidão. Top demais, cara. Gostei muito disso. Deixa eu tacar aqui a Lunaris, ó. Vai construindo aqui. Enquanto a Lunaris vai fazendo esse outro lado, já vou colocar outras coisinhas daqui na frente, ó. Eu falei que eu só ia enfeitar no final, né? Só no final aqui de toda a construção que eu ia enfeitar. Mas eu já vou colocar um negocinho aqui só pra eu não esquecer. Eu tava olhando aqui em tudo que dava pra colocar, tal. E eu lembrei desse sino aqui, ó. E esse sino é muito importante, que ele altera ali de batalha pra trabalho, de trabalho pra batalha. E eu vou colocar, ó. Ele bem aqui no meio. A gente vai usar ele aqui quando a gente estiver aqui embaixo. Claro, né? Quando a gente estiver lá em cima, eu vou colocar ele também em um outro ponto. Só que eu achei que ele vai ficar bem bacana aqui, ó. Depois a gente enfeita aqui e coloca várias plantinhas e tudo mais, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu acho que eu vou até, ó, colocar uma outra Lunaris aqui na base, já pra ela ir construindo essas coisas. Ó, tem essa outra aqui. Coloca ela aqui, ó. Vamos ver se ela vai ajudar a construir essas coisinhas tudo. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá a frente. Olha só. Já deu uma mudança bem legal, né? Mas fala aquele negócio que você construiu ali do outro lado, que tinha um Anubis em cima, tampou tudo. Pois é, lembra que eu falei que eu também ia alterar aqui, porque eu até já desmontei um pouco? Vamos fazer isso agora. Eu vou continuar com aquele esquema, com aquele layout que a gente fez aqui, porque eu gostei muito desse layout, tá? Confesso que eu gostei muito. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vem aqui, tira isso aqui e a gente vai subir isso aqui pra cima, ó. Vamos colocar, ó, a parede aqui e a outra aqui, ó. Aqui a gente vai colocar outra porta daquela. Ó, coloca ela aqui com a abertura pra dentro, ó. Deixa eu confirmar aí assim. Beleza, vamos subir aqui, ó. Vamos colocar um piso aqui embaixo. Aí, ó, coloca o piso, desce aqui. E agora sim, a gente coloca um triângulozinho invertido aqui e outro aqui. Daí aqui a gente já pode colocar o nosso Anubis. Ó, a estátua de Anubis, vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu subir aqui, deixa eu ver. Lugar que tem uma visão melhor, ó. Aí, coloca ele mais... Aqui é o máximo pra ponto que eu consigo colocar ele. Não, peraí. Nossa, a visão aqui que é meio ruim, ó. Peraí, sobe aqui, ó. Deixa eu ver se aqui eu consigo apontar melhor. Aí, ó, assim mais ou menos, ó. Coloco o Anubis aqui. Beleza, eu quero ver pra um Narizinho aqui, ó. Deixa eu chamar a minha outra. Aquela aqui em cima que eu acho que vai ser mais fácil, né? Beleza. Tá construindo aí. Vou fazer aqui do outro lado. E a gente ainda vai fazer aqui acabamento em triangular aqui do lado também, tá? Mas, por enquanto, eu só vou acertar aqui os dois lados, ó. Vamos acertar esse outro lado aqui agora. Pega tudo. Que acabamento triangular? Esse aqui, ó, que a gente fez desse lado, tá vendo? A gente vai fazer isso aqui também, ó. Aliás, aquela janela ali, ó, a gente vai ter que alterar ela, hein? Ou a gente passa pra cá e pra cá, ou a gente coloca em tudo. Porque ali eu acho que vai tampar ela totalmente. Pera aí, vamos subir aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali do outro lado, ó. Tira essas duas partes aqui e vamos subir lá pra cima. Aí, triângulo de um lado, triângulo aqui, ó, do outro lado. Beleza. Vamos subir aqui e colocar nosso outro Anubis aqui apontando ali pro meio. Aí, coloca ele aqui. Beleza, chama a Lunares aqui, ó. Constrói rapidão. Aí, beleza. Beleza, ó, os dois Anubis aqui, ó, com o fogo apontando aqui pro meio. Top. Agora, seguinte, vamos fazer aqui, ó, o nosso portão. Porque o nosso portão aqui também vai ter uma pequena alteração aqui nele. A gente vai alterar esse portão. Vamos pegar aqui, ó, a nossa parede. E eu quero passar esse portão aqui pra frente, ó. Então eu vou passar, deixa eu ver, um ou dois, cara. Eu acho que eu vou passar só um aqui, ó. Vamos passar um aqui pra frente. Aí, beleza, ó. Passa aqui, coloca esse outro, põe o teto aqui em cima pra fechar, isolou tudo. Beleza. E aqui em cima, vamos subir nele, ó. Aqui eu quero fazer tipo um telhadinho. Só que esse telhado aqui, eu não sei se eu consigo colocar ele direto assim. Ah, já sei, ó. Coloca aqui, ó, um triângulo aqui, virado pra cá e outro assim, ó. Agora a gente consegue colocar o telhado. Eu acho que ele entra aqui, será? Aí ele entra de boa, tá. Beleza. Só deixa eu sair, senão eu vou ficar preso aqui, né? Coloca o outro aqui. Aí, fechou. Isso aqui vai ser a entrada da nossa base, onde a gente vai colocar o nosso portãozão, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso portão. Ó, pega ele e pra encaixar ele, que que esquema? Pera aí, pega de novo pra ele vir reto? Ó, que que esqueminha? A gente chega aqui pra trás, vem pra frente, vem, vem, vem. Até que fica verdinho, ó. O verdinho meio azulado dá pra construir. Aí, eu acho que é aqui, beleza. Colocou o projeto aqui, deixa eu só confirmar. Olha aqui. Nossa, tá um espaço muito grande. Eu acho que será que é por conta do telhado? Se for, eu tenho que colocar o telhado depois, hein? Olha só. Nossa, tá um espaço aqui muito grande. Pera aí, deixa eu tirar o telhado. Pode ser o telhado, porque o telhado, se não me engano, ele vai um pouquinho pra fora, lá, ó. Pera aí, deixa eu tirar esse telhado aqui. Tira ele. Tira esse outro. Tira todo o projeto do telhado. Eu só deixo essa parte de cima. Aí, beleza. Vamos remover aqui e vamos colocar de novo. O mais pra trás aqui possível. Aí, deixa eu ver se consigo acertar aqui o mais pra trás possível. Aqui já entrou. Pera aí. Aí, aqui assim mais ou menos. Deixa eu ver. Esse aqui ficou bem coladinho. Ó, ficou mais colado do que antes. Tá vendo, ó? Um vãozinho, gente, vai ficar mesmo. A gente tem que literalmente ignorar. Não, sai daí, sai daí. Ai, caramba. Eu toquei e foi duas, ó. Ai, construiu direto. Isso não era pra construir, mano. Nossa, velho. Eu tenho que tirar ela, cara. Bom, no máximo eu vou ter que colocar de novo o negócio, né? Chama meu outro alunariz aqui, ó. Vem embora. Agora eu tenho que colocar o teto aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o teto com ele já construído. Vamos ver se vai entrar. Se não entrar o teto, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro vamos colocar aquela parte aqui de baixo. Vamos ver. Aí, aqui entrou. Aqui entrou também. Põe aqui o teto. Aí, ó. Agora entrou o teto de boa. Tá vendo? Era o teto que não tava deixando a gente colocar a peça mais colada aqui, ó, possível. Olha só como entrou, tá vendo, ó? O teto aqui, ó. Aí entrou pra dentro da coluna aqui do portãozão. Beleza. Agora tá top assim que eu queria. Deixa eu ver aqui de longe como é que tá. Vamos dar aquela bisoiada. Olha aí. Top demais, cara. Nossa, ficou muito legal. E agora aquele acabamento aí nas estátuas que eu falei que eu ia dar o triangular, né? Vamos ver se vai ficar bom, né? Vou fechar aqui. Beleza. Aqui em cima. Coloca um triângulo aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar por aqui. Vou ter que subir. Peraí. Escala aqui. Aí. Coloca esse triângulo aqui. E aqui a gente vai colocar o telhado. Sobe aqui, ó. O bom é que dá pra construir, ó. Pendurado também. Se se pendura aqui, vai virando a peça. Aí, ó. Beleza. Coloquei desse lado. Agora eu vou fazer isso lá do outro lado. Deixa eu ver como ficou aqui, ó. Olha lá. Já deu aquele acabamentão. Ah, mas fala. Ficou esse buraco aqui. É. Ficou um buraco aqui, meu. Aí, esse buraco aqui a gente pode ou fechar. Ah, verdade. Esse buraco aqui eu acho que não vai fechar, ó. Não vai fechar por conta do portão. Tá. Então, esse acabamento em triangular aqui, gente, ó. Não vai dar pra fazer. Tá vendo, ó. Aquele acabamento ali triangular não vai dar pra fazer. Ou faz e deixa assim, ó. Deixa com aquele buraco ali. E naquele buraco a gente coloca, sei lá, alguma coisa de fogo ali pra iluminar. Ou tira também, porque eu acho que só daquele jeito aí eu acho que ficou bem da hora, mano. Eu acho que ficou bem da hora só assim, ó. Fora que a gente ainda vai colocar fogo aí dentro e tal, ó. Vamos tirar. Aí, deixa assim, deixa sem. E aqui do lado, eu lembro que a gente colocou um negocinho aqui, ó. Vou colocar de novo, mano. Ó, entra aqui. Vamos colocar a pirazinha aqui, ó. Ó, pira de chama sagrada. Vamos colocar aqui, ó. Bem na entrada mesmo. Aí, colocou aqui. E aqui dentro, pra iluminar mais, dá pra gente colocar mais fogueira se a gente quiser. Por enquanto, eu vou continuar mantendo uma fogueira aqui, ó. Taca lunares aí pra construir, beleza. Vamos fazer a mesma coisa ali em cima, ó. Vamos construir outro aqui. Aí, ó. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui o projeto da fogueira. Põe bem, deixa eu ver. Vamos vim pra cá, ó. Aqui é difícil de colocar, cara, ó. Acho que tem visão. Aí, projetinho da fogueira aqui, beleza. Agora pega lá a nossa pira. Ó, pra colocar a pira aqui, a gente precisa de mais órgão de ignição e lingote ali, ó, de metal. Então, depois eu vou lá e compro mais órgão de ignição e lingote de metal. A gente coloca outra aqui. Mas só de colocar a fogueira, já vai dar pra ver o resultado visual. Vai ficar aceso, tá vendo, ó. E aí, a pira... É, aquela pira aqui não ficou centralizada, não. Nossa, essa pira aqui ficou mega fora do centro. Pera aí, tira ela. Ó, tirou. Eu vou colocar ela lá em cima, mano. Ó, eu vou colocar ela aqui, porque aqui vai ficar mais visível, né. Aí, sai fora, sai. Taca lunares aqui. Vai, tira aqui, taca lunares. Aí. Beleza. Daqui a pouco esse fogo baixa aí. Daqui a pouco o fogo apaga. E foi, ó. Ficou pronto. Chama ela de volta. Olha só o visual que aquilo dá, gente, ó. Fica muito legal aqui aquele negócio, mano. Fica muito legal. Tanto que eu vou colocar outro aqui, ó. Vou comprar mais órgão depois e tal. E aí, eu vou colocar outro aqui. Outro aqui do outro lado. E lá também, né. Ali do outro lado, por sinal, dá pra gente colocar, né. Deixa eu colocar o outro aqui só pra ficar igualzinho, ó. A gente já tem o material aqui. Vamos subir lá. Vamos colocar outro aqui rapidão. Aí, coloquei os dois aqui, ó. Coloquei a fogueira e a pira. Gente, eu coloco a fogueira porque é a fogueira que ilumina, tá? Aquela pira ali, ela não ilumina não. Na verdade, aquilo ali é pra ajudar os paus aí, ó. Paus de fogo a trabalharem mais rápido. E olha só, ela tá tomando mó dano lá, velho. Será que ela vai morrer construindo? Olha a vida dela descendo. Nossa, mano, tá aqui ela no fogo construindo o negócio. É, pau aqui é pra trabalhar, fi. Vambora. Aí, ó. Terminou sem morrer, beleza. Pega ela de volta lá, ó. Ficou top demais, né, cara? Olha o resultado disso à noite, mano. Ficou muito, muito legal. A frente aqui ficou completamente diferente, né. Fala sério. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou dormir aqui e vamos lá pro próximo andar. Tem outra alteração que eu quero fazer aqui dentro. Aqui eu vou explicar pra vocês. E vamos pro próximo andar aqui, o segundo andar. Vamos fechar ele. Deixa eu dormir aqui rapidão. Aí, já amanheceu e bora. Porque pedreiro aqui acorda cedo, né. Não é 6 horas da manhã, não. Aqui a gente acorda, ó, às 5 horas da manhã pra trabalhar. Bora levantar os muros aqui dessa mega base. Gente, tá ficando muito legal isso aqui. Eu tô curtindo demais. Olha isso aqui, mano, ó. Só que agora é o seguinte. Gente, um castelo, uma mega base que se preze, eu cheguei na conclusão que não tem uma escadinha mequetrefe assim, ó, de um só. Não, tá errado isso aqui. Tá completamente errado. Essa escadinha aqui de um só. Não, os pau vai bugar aqui, ó. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. A escada aqui vai ser dupla, igual aqui de baixo. Pra isso, a gente vai sacrificar mais um quadradinho aqui da nossa entrada. Mas não tem problema, cara, porque vai ficar um design aqui, ó, bem melhor, bem mais da hora. Sério mesmo. Então, bora. Vamos fazer essa alteração aqui, ó. Primeira coisa. Vamos tirar a nossa escada antiga. Tirar ela fora daqui. E vamos colocá-la aqui mais pra frente, ó. Vamos colocar aqui, ó, as paredes aqui, beleza. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui vai dois, né, então a gente vai ter que fechar, ó, praticamente isso aqui tudo, ó. E eu tô pensando, gente, em até fazer o seguinte, ó. Tem essa parte azul aqui, né. Se eu fizer isso aqui, ó, e fechar tudo, a gente tampa completamente essa parte azul aí, ó. E dá pra fazer uma sala aqui também, ó. Dá pra chegar aqui e colocar uma porta. Porta essa, gente, que vai levar a gente lá pro calabouço. Quem viu o vídeo passado aí viu que a gente construiu um calabouço, né. Então eu já vou ver se eu faço esse acesso aqui também pro calabouço. Por enquanto, ó, vamos fechar tudo aqui só pra gente ver como é que vai ficar, ó. Tem um pouquinho azul ali que pode tá incomodando algumas pessoas, né. E eu não vou falar que os incomodados que se mudem, porque aqui não funciona assim. A gente joga junto. Então bora, vamos fazer um murão aqui, ó. Vamos fechar aqui dos dois lados, ó. Aí, beleza, ó. Já fechei tudo aqui. Vamos colocar aqui as escadas. Deixa eu ver. A escada é aqui, né. Vamos colocar aqui o acabamento dela. Um aqui e outro aqui. Coloca aqui a escada. Mais pala, você vai perder entrada e tal. Gente, aqui é só entrada, ó. Por isso que eu já avancei mais esse 1 aqui, ó. Além de dar um acabamento muito mais louco lá fora. Olha aqui, ó. Entrou, tal. Olha o espaço, cara, que a gente ganhou aqui. Espaço gigantesco, cara. Olha isso. E, ah, tem outro detalhe aqui que eu esqueci de falar. Que é referente a essa torre aqui, ó. Que não tem necessidade, gente. Daí a gente começar essa torre desde aqui, aqui de baixo, ó. Não tem necessidade nenhuma. Aqui eu posso muito bem, ó. Só seguir essa linha aqui e fechar tudo. E a gente vai ganhar essa pontinha aqui de espaço. Que parece que é pouco, mas aí acaba ajudando. E a gente pode começar essa torre aqui só lá no último degrau, cara. Quando a gente chega no último andar, sabe. Chegou no último andar, a gente sobe a torre e faz o acabamento real pra ficar duas torres bem da hora. Eu posso fazer um quarto em uma, quarto em outro. Não sei. A gente vai inventar uns negócios aí. Bom, vamos fechar aqui, ó. Vamos colocar aqui o piso. Põe aqui, ó. Piso em tudo aqui, rapidão. Aqui, ó. Como vai ser o final aqui da nossa escada, eu já vou fechar ela todinha aqui, ó. Desse lado. Beleza. E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Do outro lado. Aí, beleza. Vamos colocar aqui, ó. O acabamento aqui, triangular. Pra seguir o mesmo desenho ali, tá vendo, ó. Eu quero que siga o mesmo desenho. Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Põe aqui o desenho triangular. O outro aqui. Show de bola. Pega aqui um piso. Coloca nesse aqui. Outro aqui também. Beleza. Vamos colocar aqui as escadas. Deixa eu tirar aqui. Aqui é o seguinte, ó. Tira esse. Esse e esse aqui, ó. Tem que ser uma entrada grande. A gente tem uns paus aqui grandão. Tem uns pau comprido, grande aí. Pra passar aqui tem que ter... Mano, o buraco tem que ser largo pra passar esses pau. Tem aquele pau que é um miocão assim. Eu não sei o nome dele, cara. Que é o de fogo. Tem o de fogo e o de água. Eles são muito grandes. Vai que eu construo alguma coisa aqui que eles precisam passar. Então aqui, ó. Tem que ser bem largo. Coloca a escada aqui. Outra aqui. Beleza. Vamos colocar as outras duas aqui desse lado. Ó. Uma. E duas. Aí. Fechou. Escada pronta. Gente, olha isso, mano. Agora ficou uma escada dupla dos dois lados que se preze de uma mega base. Uma mega construção. Olha isso, cara. Diferença total. Ficou muito louco. E agora aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer a entrada pro nosso calabouço. Aqui dá até pra colocar umas janelas daqui. Eu acho que aqui ficaria, sei lá, talvez interessante. Coloca uma janela desse lado e outra aqui. Eu tenho essa mania de sempre querer colocar duas janelas, cara. Não sei. Você coloca uma, parece que tá faltando a outra. Vou colocar aqui, ó. Uma desse lado e outra desse, ó. Acho que foi interessante, né? Ficou legal. Dá uma diferenciada, um negocinho de nada, ó. Vamos entrar aqui. E agora é o seguinte, ó. Vamos quebrar essa parede aqui. E agora a gente vai ter que encontrar aqui o calabouço, mano. Porque a gente construiu um monte lá embaixo, né? Aqui, por sinal, ó. Não precisa dessa sustentação. Dá pra gente tirar tudo isso aqui e fazer um mega salãozinho aqui, ó. Top. Aqui tem esses buracos aqui, ó. Aqui eu acho que dá pra gente tampar, né? Pega um teto aqui, ó. Vamos tampar todos esses buracos que estão aparecendo aqui, ó. Aí aqui também tem mais um buraco, ó. Fechou os buracos. Beleza. Agora a gente tem que achar onde que a gente vai fazer a entrada, cara. Nossa. Deixa eu ver aí. A escada tá onde? Deixa eu dar uma olhada aqui mais ou menos onde tá a escada. Eu acho que as duas escadas estão aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Quebra aqui. Quebra aqui. Vamos ver se aqui é o meio. Deixa eu ver. Tem um pra lá e um pra cá. Nossa, acertei certinho, cara. Então quebra mais outro aqui, ó. Esse outro aqui. E coloca a escada aqui, ó. Uma desse lado e a outra desse. Aí, escadona aqui, ó. Entrou ali e tal. Aqui tem a passagem pro calabouço. Dá até pra gente fechar, ó. Pra não ficar essa passagem aqui, ó. Fazer um negócio mais legalzinho, ó. Como se fosse fechado mesmo e tal, ó. Tá vendo? Dá pra gente fazer esse acabamento aqui. Eu acho que vai ficar mais legal, ó. Tá vendo? É, vai ficar bem mais legal. Vai aparecer com o ambiente ali e tal. Top. Beleza. Fecha aqui, ó. Esse pedacinho a gente não vai usar pra nada. Mesmo um corredorzinho de nada. Aí. Ó, fechei tudo. Nossa, ficou bem melhor, cara. A gente desce aqui e tal. E aqui vai ter nosso calabouço. Dos nossos prisioneiros. Não sei. Eu vou inventar alguma desgrameira aqui pra fazer aqui ainda, ó. Eu coloquei aqui uma salinha desse lado. Olha aí. Uma salica aqui. Top. Outra salica aqui. Olha aí. Que já tá iluminada por conta do fogo que tem aqui em cima, ó. A iluminação tá passando. E essa outra aqui, que essa aqui é bem maior, ó. Por sinal, essa aqui, ó. Desmonta isso aqui. Olha o tamanho dessa sala, gente. É grande, mano. Essa sala aqui é bem grandona. Top demais. Cara, dá pra usar muito essa sala aqui. Muito mesmo. Inclusive, ó. Essa aqui na aqui, ó. Pode desmontar, tá, ó. Ó que mais o tamanho de sala. Olha aí. Essa parede aqui mesmo, ó. Não tem mais necessidade dela. Ó, gente. Olha o tamanho dessa sala, véi. Dos dois lados é assim. Porque a gente começou construindo aqui. Fazendo toda essa sustentação. Só que, por dica aí também de um inscrito aí do canal, ele falou que tendo a fundação, não precisa de ter sustentação. Não precisa fazer outras paredes e tudo mais. Então, aqui, gente, pode ser uma área extremamente funcional depois pra gente, tá? A gente pode fazer a cozinha aqui, sei lá. Deixa de ser um calabouço e vira, sei lá, uma cozinha. Pode ser também, ó. Aqui do outro lado é igual. Só pra eu não esquecer mais pra frente futuramente, né? Já vamos abrir toda essa área aqui também, ó. Vamos quebrar todas essas paredes aqui. Vamos libertar essas áreas ocultas aqui da nossa base, ó. E tá aí, gente, ó. Outra sala aqui enorme. Nossa, mano, ficou muito top, cara. Isso aqui foi na cagada que eu fiz, tá? A gente foi construindo e tal e saiu isso aqui, ó. Mas o resultado é esse e eu gostei muito. Opa, o que é isso aqui? Não, pelo amor de Deus, né? Um construtor que se preze e coloca acabamento. Já não tá mais em processo aqui de esboço. Coloca o acabamento aqui bonitinho, pelo amor de Deus. Não vem vocês aí querer construir base, não. E não colocar os acabamentos, hein? Pelo amor de Deus, o jogo já não tem muita peça. Aí vocês não querem colocar acabamento? Não, 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 não. Eu não vou deixar. Negativo. Negativo. Todas as partes aqui da base tem que ter o seu devido acabamento. Aqui, gente, ó. Ficou mega aberto, né? Outra coisa que dá pra fazer aqui também. Vai diminuir o tamanho da sala? Vai diminuir o tamanho da sala. Mas olha só. Se eu fizer isso aqui e aqui eu vim e colocar uma porta. Olha só. Tá mais bonitinho, né? Essa porta aqui fica 3x2, ó. Aí a gente vem aqui, tchururu, calabouço. Olha lá. Aqui a gente tem acesso ao calabouço. Bem melhor. E não dá esse aspecto assim, ó, de tudo aberto, ó. Vazado. O negócio meio que pendurado. Não. Vamos fazer isso aqui certo, ó. Tira essa parede aqui pra economizar pedra. E já pega aqui, ó. Vamos fechar isso aqui. Aí, ó. E coloca uma porta. É que eu falei. Aqui tudo tem acabamento. Tem que ficar um negocinho legal. Aí, ó. Saiu o tal. Beleza. Tá pronta essa parte. Agora, gente, é o seguinte. Eu quero já deixar no jeito aqui, ó. Esse salão aqui. Esse e o outro. No jeito de que forma, palo? Eu quero colocar um portão aqui, sabe? Pra gente entrar na sala. Não sei se eu vou deixar tudo aberto. Eu vou fazer um teste. Se bugar com os paus, mais pra frente a gente tira. E essa sala aqui, ó. Que é o corredor lá pra cima. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tirar só essa parte aqui, ó. O certo é tirar tudo ali, né? Pera aí, ó. Desmonta essa parte aqui toda. Ó, tira tudo. Eu vou colocar essa escada realmente só lá pra cima, cara. Ó, deu um trabalhão pra construir isso aqui, ó. No vídeo passado. Deu. Deu muito trabalho pra gente construir. Mas eu cheguei na conclusão que, gente. De verdade, não precisa dessa parte, ó. Não precisa mesmo. Então, vamos destruir isso aqui. E aqui é o seguinte. Dá pra gente fazer uma outra sala aqui, ó. Dá pra guardar alguma coisa aqui. Sei lá. Dá pra fazer alguma coisa. Agora, vamos se pendurar aqui, ó. E vamos fechar essa outra parte, ó. Deixa eu pegar esse pegadinho aqui. Trepa aqui na parede. Ok. E fecha aqui, ó. Vamos fechar toda essa parte aqui de cima. Pra ficar bonitinho, nivelado. Aí, ó. Só falta esse meio aqui pra gente fechar. Dá um pulinho aqui, ó. Aí. Foi. Fechou. Beleza. Fechou aqui, ó. Aqui dá pra fazer uma outra salinha, cara. Pode até ser uma salinha aberta, assim, ó. Que a gente coloca algum enfeite, uma areia. Faz uma sala, alguma coisa assim. Coloca aqui algumas camas aqui de paus. Nossa, é verdade. Ah, mas aí a cama de paus tem que estar dentro da área da base, né? Verdade, cara. Tá. Então, essa área aqui, ela tá perfeita pra gente fazer uma área de enfeite. Uma área que não tem nada a ver com a base. Entendeu? Que os paus não precisam vir. Então, a gente pode fazer aqui uma sala de estar pra gente sentar aqui, ó. Tá. Beleza. Eu vou deixar essa parte aqui, ó. Assim. Aberta. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. E olha só o aspecto que a gente ganha aqui, ó. Parece que o salão tá maior, ó. Parece que tá mais aberto. Gostei muito. Beleza. Vamos tirar aqui, ó. Toda essa outra parte aqui do outro lado. Vamos deixar igualzinho que tá lá, ó. Bora. Vamos desmontar tudo isso aqui, ó. Beleza, ó. Já fechei tudo aqui. Nossa, cara. Ficou muito melhor. Ficou muito melhor mesmo. Aqui, ó. Vou até colocar aquele detalhinho assim, ó. A gente coloca um outro negócio aqui e tal, ó. Acho que vai ficar legal, ó. Tá vendo? A gente vem aqui e coloca uma pira de fogo. Coloca um tapete aqui e tal. Meu, a hora que eu pegar pra decorar isso aqui vai ficar mais da hora ainda. E agora é o seguinte. Pra finalizar aqui, digamos, que esse primeiro andar... Porque nunca se sabe, né? Amanhã do nada eu posso vir aqui e querer mudar tudo de novo. Eu quero fazer um portão aqui, gente. Quero fazer um portãozão aqui. Eu acho que vai ficar legal. Então deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fazer esse teste. Vou pegar a nossa parede aqui, ó. Vou fechar completamente, ó. Vamos colocar a parede aqui em tudo. E eu vou colocar um portão aqui. Vamos ver se a gente consegue bater um aqui legal. Aí, ó. Fechei tudo aqui, beleza? Só não lembro qual que era o centro, mano. Nossa, era aqui? Peraí. Dá pra tirar aqui o meinho, porque aqui é ímpar, né? Deixa eu ver. É, aqui é ímpar. Tá, aqui é o centro certinho, ó. Aqui é o centro dele. Agora aqui a gente tem duas opções também, né? Eu não tinha pensado nisso. Nossa, vai ficar muito mais legal se eu fizer assim. Puts, mano. Ah, não. Vou fazer isso então. Peraí. Ah, mas o salão acaba ali, ó. Ah, mas eu acho que não dá nada não. Dá nada não. Acho que vai ficar legal, ó. Mudei de ideia já. Tira isso aqui. Ó, tira essa parte aqui toda. Beleza. E a gente vai colocar esse portão aqui, ó. Nossa, vai ficar muito mais legal. Peraí. Fecha toda essa parte aqui, ó. Aí, fechou tudo. Beleza. Esse meio aqui a gente tira. Só que, olha só. Esse meio aqui é de um, ó. Eu não sei como é que o portãozão vai ficar aqui com o meio sendo só um. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, aí já era. Não vai dar pra colocar o portãozão, não. Deixa eu ver. Eita, o portãozão não tá aparecendo aqui dentro, ó. Hum, será que não dá pra colocar? Peraí. Deixa eu ver se tem que spawn aqui fora. Ah, só dá pra colocar o portãozão, gente. Dentro de área externa. Dentro da área interna não dá pra colocar. A não ser que a gente transforme isso aqui numa área externa e depois a gente cubra. Mano, que rolê. Mas me deu essa ideia aqui na cabeça. Será? Deixa eu ver. Tira aquele ali, ó. Só pra gente ter referência. Ah, pra deixar isso aqui como área externa não tá muito difícil, não. É só tirar esses três aqui, ó. Área externa. Ó, não tá coberto. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Ah! Será que eu descobri lo segreto? Nossa, mano. Vai. Vira aqui. Nossa, vai ficar muito legal, mano, isso aqui, velho. Olha que isso. Peraí, traz pra cá. Dá uma viradinha da outra, só pra confirmar se tá reto. Coloquei. Olha isso. Nossa, mano. Ficou muito louco, velho. Ficou muito da hora. Nossa, gostei demais. Só acho que essa portinha aqui, que agora ficou meio descentralizada, né? Eu tinha que colocar essa portinha aqui, ó. Aí ela ficava descentralizada. Mas depois a gente muda isso, pelo amor de Deus. Taca ela aqui, ó. Constrói isso aí. Vamos ver se... Será que a gente consegue fechar aquela parte de cima ali agora? Tendo esse portãozão aqui enorme? Ixi, mano. Ó. Ficou pronto. Chama ela de volta. Olha isso, cara. Peraí, antes de abrir esse portão aqui, vai que não dá certo. Aí eu abro esse portão, fico todo contente e não consigo fechar lá em cima, ó. Vamos ver se dá pra fechar? Nossa, ainda bem que eu tô construindo andar por andar. Imagina se tivesse um monte de andar aqui? Eu tava lascado, não ia conseguir fazer nada. Peraí, vamos ver. Ai, dá pra colocar. Olha isso, gente. Top demais. Já ficou essa mega dica aqui, hein, cara? Ó. Isso aqui já vale demais o seu likezão. Sério, gente. Esse vídeo aqui tem que bater muito like, mano. Olha o que eu acabei de descobrir aqui. Ficou top. Vamos abrir aqui isso aqui. Peraí. Abriu. Tcharam. Ah, beleza. Aqui vai bugar pra dentro. Mas é um detalhinho, né, mano? É só um detalhe. É um detalhe muito detalhesco. E outro. A gente pode vir aqui, ó. Fecha ele. E abre ele pra fora. Tá, ele não abre pra fora. Se ele não abre pra fora e só tá abrindo nessa direção, será que ele funciona igual a porta normal que a gente pode mudar a direção que a gente quer que ele abra o portão? Ah, pode ter isso também. Então vamos lá. Vamos fazer o teste. Vamos vir aqui, ó. Vamos tirar ele. Tirei. Tira a parte lá de cima de novo, né? Pra ficar sem teto. Aí, beleza. Tirou aqui e tal. Pega o portãozão e vira ele, ó. Vamos virar aqui todinho. Vamos ver se vai mudar, né? Constrói. Beleza. Tá, caiu aqui, ó. Vamos lá. Aí, terminou de construir. Vamos ver se ele vai abrir pra fora agora. Olha aí, ó. Ah! Não está mais buguedes, cara. Outra coisa que dá pra fazer também, gente, é construir aqui pelo lado de dentro, tá? Aí, construindo ele pelo lado de dentro, ele vai ficar assim, ó. Olha só. Fica aí esse aspecto aqui de porta, que eu, particularmente, não gostei muito. Eu prefiro ele do outro lado. Eu achei mais legal. Até mesmo porque a ideia é deixar sempre aberto, né? Porque os paus, eu acho que não vai ficar abrindo e fechando isso aqui, ó. Não atrapalhou aqui nessa porta, mas... Está me atrapalhando na minha mente. Então, eu vou tirar isso aqui, logicamente. Vou colocar isso aqui aqui. E aqui vai ficar tudo sem janela mesmo. E é isso, cara. Segue o baile porque ficou muito louco esse negócio aí. Uma janelinha pra mim, caguei. Ó. Ficou muito legal. Top. Top demais. Beleza. Vamos fazer isso aqui do outro lado também, né? Vamos replicar aqui, ó. Só preciso lembrar. É dois, né? Puxar dois aqui. Nossa, eu já não lembro, mano. Como é que eu fiz mesmo? Aqui não tem janela, não tem nada. Eita. Eu acho que era dois aqui, ó. Ah, não. A gente fechou de aqui, né? Era bem aqui, ó. Ó, mas essa porta aqui não. Está diferente aqui. Espera aí, mano. Está errado esse negócio aqui. Está errado. Ah, é. A gente aumentou isso aqui pra cá em dois, ó. Sobe aqui. E sobe outro aqui, ó. Aí, beleza. Não tinha nada disso aqui, não, ó. Agora é só fechar aqui e colocar aí de novo. Vamos lá. E olha aí. Segundo portão colocado. Já está abrindo aqui pro lado certo, ó. Abre e fecha. Ficou um salãozão aqui, ó. Toperson. Olha isso. Cara, esse salão aqui é muito louco, mano. Vou colocar minha produção aqui. Vai ficar muito, muito da hora mesmo. Tá. Agora é o seguinte, ó. Os salões aqui estão prontos. Vamos subir ali pra tampar esse buraco. E agora a gente vai dar início ao nosso segundo andar. Segundo andar, gente, que também não precisa disso aqui, tá, ó. Também não precisa disso aqui. Na verdade, eu não sei. Eu tô pensando ainda se eu mantenho aqui no segundo andar. E a partir do segundo andar a gente já consegue subir. Porque essa base aqui vai ter três andares só. Depois aqui do terceiro andar, tudo que eu fizer vai ser praticamente por designer, né. Vai ser designer e vai ser por estética. Apenas isso. Beleza. Fechei tudo. E assim, ó, pra começar aqui nosso terceiro andar, a primeira coisa que eu vou fazer, cara, bem simples, é fechar essa lateral inteira da base aqui, ó, todinha. Eu ainda não sei se aqui eu vou fazer um tipo de degrau. Eu vou fazer um teste agora pra decidir se eu vou fazer um degrau aqui, algo diferenciado aqui ou não, tá? Eu tava pensando em fazer isso aqui, ó. Eu vou, sei lá, venho na cabeça. Eu falei, deixa eu tentar ali em vídeo pra ver se vai ficar legal. Basicamente fazer um negócio assim, ó. E esse negócio assim é, meu, só pra enfeite, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com nada. Agora a gente bola um esquema aqui, ó. Sei lá, uma ponta assim, ó, uma outra aqui, ó. Não sei, vamos ver se a gente consegue encaixar isso aqui, ó. Ó, assim e outro assim. Ó, basicamente um negócio meio assim, ó. Negócio esse que dá pra colocar um acesso aqui também, se a gente quiser. Vim aqui, ó, pega duas portas, ó, coloca uma aqui e outra aqui. Dá pra colocar esse acesso aqui, ó. Porque querendo ou não, aqui pra cima vai ser o quê? Vai ser muro, ó. É três de muro aqui em tudo. Olha só, agora a gente vai vir aqui, ó, fechando praticamente tudo. A gente vai fazer isso em volta. Só deixa eu replicar isso aqui do outro lado. E aí eu vou fechar aqui tudo em volta e a gente vê de longe aqui como é que ficou. Vamos lá, deixa eu fazer igualzinho aqui do outro lado, ó. Ó, já fechei tudo aqui. Vamos sair lá fora e vamos ver como ficou aí esses detalhes aí com tudo fechado. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui, mas vai ficar interessante, ó. Essa porta aqui... Ah, tanto faz essa porta pra frente ou pra trás. Ah, não, acho que ela pra dentro ia ficar mais legal, véi. Pera aí. O ruim é que cai tudo, ó. Tirou essa quina aqui, desmonta tudo, ó. Nossa senhora. Eu acho que isso aqui vai fazer total sentido ela estar abrindo pra dentro. Não sei, eu acho, né, não sei. Ó, talvez de longe. Se der pra ver também de longe, eu acho que vai ficar com um aspecto melhor. Tá, fecha aqui rapidão. Aí, beleza, ó. Fechei tudo, vamos lá. Vamos de longe aqui pra gente poder dar uma averiguada como é que ficou esse nosso design. Deixa eu ver. Eita lasqueira. Cara, ficou interessante, mas ficou diferente. Ficou, não sei, mano. Se desse pra fazer algum tipo de acabamento, eu acho que ficaria mais interessante, né, ó. Confesso pra vocês que eu não achei feio, mas tá, não sei, mano. Ó, de longe, ó. De longe tá até que legal, ó. Não sei, será que dá pra gente fazer algum acabamento ali embaixo? Cara, eu gostei, mas tô na dúvida. Real, gostei, mas tô na dúvida. Será que dá pra gente disfarçar aquela parte aqui de baixo, colocando rampa, alguma coisa? Deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui, ó. Ó, gente, eu coloquei uma rampa ali, ó. Colocando uma rampazinha ali, eu acho que ficou interessante, hein. Dá uma boa disfarçada, ou pelo menos parece que tem uma sustentação, né. Ah, não, acho que eu vou colocar isso aí. Pera aí. Aí, ó, deixa eu ver. Ah, cara, eu gostei, cara. Achei interessantíssimo, mano. Sério, vou deixar assim, ó. Vou replicar a mesma coisa aqui daquele lado. E a gente vai vir aqui do outro lado, ó, e vai fechar tudo exatamente igual. Deixa eu só colocar esses dois terrados aqui, ó. Essas duas rampas aqui desse outro lado, ó. Aí, beleza, ó. Já fechei tudo e fala como você vai fazer pra subir lá no seu segundo andar. Aonde você vai colocar aqui, ó, as escadas. Pois é, gente. As escadas aqui ainda vou bolar aonde eu vou fazer, tá? Eu tô pensando em fazer aqui no centro, ó. Basicamente puxar aqui, ó. Já aproveitei que tem esse meio e a gente repete o padrão de escada. Sobe aqui e vai pro lado, entendeu? Eu vou tentar fazer isso. Mas antes de fazer isso aqui, deixa eu fechar toda essa área aqui de cima. Eu vou aproveitar, ó. Vamos tentar subir nisso aqui, ó. Eu acho que se quebrar aqui a gente vai dar de cara com uma escada. Cadê? Nossa, mano, era pra ter uma escada aqui, não era? Nossa senhora, onde é que tá essa escada? Ah, tá aqui a nossa escada, ó. Então é essa parede aqui que a gente tem que quebrar. Aí, ó. Quebrou aqui, tem uma escada. De qualquer forma, já tem uma escada pronta aqui. Vou até fechar esse outro aqui pra eu não me confundir depois, né, ó. Olha aí, tem uma escadinha pronta aqui, ó. Daquele zigue-zague que a gente fez, ó. Só subir aqui, ó. Escadinha formato caracol. E tamo aqui, ó, no topo, ó. Agora vamos preencher aqui, ó. Tudinho o chão lá de baixo. Aí, ó. Colocou o primeiro aqui, ó. Agora é só a gente cair aqui, ó. E seguir aqui, ó, construindo. Deixa eu entrar na área da base aqui. Acabou minha pedra. Ó, vamos lá. Vamos colocando aqui em tudo. Vou fechar tudo isso aqui agora, gente, ó. Toda essa área aqui, ó, completamente. Vamos lá. Aí, só mais esse aqui. Beleza. Toda essa parte aqui de cima, ó, tá completamente fechada. E eu tava pensando o seguinte. Enquanto eu tava fechando tudo isso aqui, ó. Ainda não fiz aqui a lateral lá, ó. Eu pensei num esquema aqui, ó. E pode deixar essa frente aqui um pouco mais legal. Que tal a gente reduzir um aqui, ó, desse andar pra dar aquela diferenciada do andar de baixo? Cara, eu acho que vai ficar legal. Aí eu pensei em fazer outra coisa aqui também, ó. A gente pode vir aqui. E se liga. Deixa eu grudar aqui na parede, ó. Coloca um pizinho aqui embaixo. Sobe nele. Ó, completa isso aqui de piso. Dá pra fazer um esquema aqui que fica legal, ó. Pega a rampa. Por que não? A gente só não continua isso aqui, ó. A gente pode simplesmente, ó, continuar isso aqui, ó. Continua isso aqui. Ó, sobe aqui, ó. Beleza. E aqui a gente coloca piso. Olha só. A gente faz literalmente, mano. Uma varanda. Olha aí, ó. Fica tipo uma varanda, ó. E a gente pode vir aqui e tira esse aqui, ó. E reduz em um aqui essa parede. Cara, reduzindo em um, eu acho que vai ficar bem mais da hora, ó. Pega aqui uma porta, ó. Coloca essa porta. Dá até pra colocar essa porta, ó, no meio, ó. Nossa, vai ficar muito mais usual. Põe essa porta aqui no meio e desmonta toda essa parte aqui, ó. Desmonta tudo. Aí, ó. Preenche tudo aqui. Aqui dá pra gente fazer aquele esquema também, na verdade, né, ó. Tira esses dois aqui, ó, desse lado. Tira esses outros dois aqui. Tira esse do meio. E a gente coloca aqui a porta, ó. Coloca aqui, ó, as portinhas. Pra fazer aquele esquema lá de janela. Que ficou bem legal. Gostei bastante. Aí, beleza, ó. Já abri todas as janelas. Vamos ver como ficou aqui, ó. Do lado de fora. Só esse acabamento aqui que eu não... Vamos ver, né, como é que vai ficar, ó. Eu pensei em fazer essa varandona aqui. Vamos ver. Vamos descer aqui. Ah, tem que tirar essa parte aqui, ó. Bola aqui na parede. E tira tudo isso aqui, ó. Isso aqui não vai ter mais, ó. Aí, tem mais aquele outro aqui. Vou mais pra cá. Aí, tirou. Beleza. Vamos lá pra longe de lá. Vamos ver como é que ficou. E, olha só. Ó, ficou interessante, mano. Ficou interessante, mas ficou grotescão, assim. Ficou muito forte, eu acho. Não sei, mano. A gente pode continuar aquele triângulo ali também, né, ó. A aparência que me dá, a sensação que me dá é que ele ficou muito forte. Não dá nem pra notar ali que tem um rebaixo, ó. Talvez se eu fechar essa lateral inteira, será que fica legal? Bom, cara, como eu falei pra vocês, é no teste, né? É na tentativa que erro. Vou fechar toda essa lateral aqui também, ó. Até o final. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, é o seguinte. Eu pensei muito aqui, analisei e fui replicar ali do outro lado. E o resultado ficou diferente. Ficou assim, ó. Eu achei mais simples, porém, eu achei bem mais da hora. Gente, eu gostei. Eu gostei assim, eu achei que ficou mais simples, mas mostra aquele rebaixo ali. Mostra que tá formando aí, ó, uma coluna, tipo uma torre, ó. Tá vendo? Nossa, eu achei que ficou muito mais legal do que esse outro. Porque esse outro tá muito grotesco, não sei. Tá muito... Assim, não sei, não sei. Deixa pra mim aqui o comentário de vocês, a opinião de vocês. Qual das duas vocês acharam mais legal? Essa aqui, ó. A da esquerda ou da direita? Eu gostei mais aqui da esquerda. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou desmontar essa outra aqui. Eu vou deixar igual a da esquerda. Mas eu quero muito saber a sua opinião. Por quê? Isso aqui é um design que a gente pode implementar nas outras torres menorzinhas que a gente vai colocar lá em cima. Porque isso aqui ainda vai ficar com aquele aspecto de castelo, com aquelas torres menores, assim, tal, lá pra cima. Então, a gente pode acabar usando aquilo ali e construindo daquele jeito também. Mas, por enquanto, eu vou deixar, ó, igualzinho desse outro lado aqui. Então, bora desmontar tudo isso aqui e fazer daquele jeito ali. Ó, terminando de desmontar aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, pra quem quiser ver como eu fiz aqui e outro lado lá. Basicamente é o seguinte, ó, a gente reduziu um aqui de espaço aqui, ó, de comprimento da nossa torre, certo? Tá vendo que agora tá batendo. Essa parte aqui, esse piso que eu tô, ó, é da torre do salão lá de baixo, ó. Então a gente só vai vir aqui, ó, basicamente, e dar esse acabamento aqui, ó. Dar esse acabamento aqui desse lado e dar outro aqui, ó, desse lado aqui. Aqui, deixa eu ver, ó. É, aqui ficou com três, ó. Se fosse mais aqui, dava até pra colocar um outro acabamento aqui no meio. Daria pra fazer só assim, ó, e deixar assim também, com essa parte aqui no meio aberta? Não sei, é uma opção, tem que colocar, ir lá pra longe e ver como fica. Mas por enquanto, eu vou deixar assim, ó. E basicamente, tá pronto, gente. Esse outro andar aqui tá pronto, logicamente. A gente ainda vai fazer aqui a escada, tudo mais, ó. Vamos fazer a escada pro outro andar. Agora, aqui, eu também vou colocar aquele esquema de portão. Só que é aquela coisa, nosso vídeo passado, o lag ficou muito longo. E pra esse aqui não ficar tão longo, isso se já não ficou, né? Eu já tô até com medo, porque eu não tô fazendo uma série aqui. Tô fazendo uma saga, um filme, né? Tipo, isso aqui tá virando o Palakingdon, tá virando um reino aqui dos paus, ó. Nossa, mas o negócio tá ficando muito louco, velho. Sério mesmo. Não é porque sou eu que tô fazendo, não, tá? É porque eu acho mesmo que o negócio tava tomando uma forma aqui, ó. Muito, mas muito legal mesmo. Mas agora eu quero saber de vocês. O que que vocês acharam aqui, ó, do nosso castelão? Como é que tá ficando aqui, ó? Tão curtindo, tão gostando, tão achando bem da hora. E eu tô sentindo falta aqui só de uma coisa, sabe o que que é? De janela aqui, ó. Nessa frente aqui também, essa frente aqui tá chapada. Não tem uma janelinha lá em cima, não. Vamos corrigir isso aqui. Vamos corrigir isso aqui antes de finalizar esse vídeo aqui, porque senão eu tenho certeza que alguém vai falar, Pala, você não colocou janela no andar de cima, na parte do meio. Então vamos colocar. Agora qual que eu coloco? Onde que eu vou pôr aqui? Ó, por enquanto eu acho que eu só vou colocar duas daqui nesse andar, cara. Uma porque eu acho que senão vai ficar muita coisa. E outra porque eu não encontrei aqui como colocar de uma forma legal. Aí, já abri tudo aqui. Já aproveito aqui essa passagem. Pula aqui e vamos ver como ficou esse castelão. E tcharam! Olha só aí, ó. Já deu uma boa diferenciada. Tá certo que falta ali do lado, ó. Tem que colocar mais uma ali. Caraca, mano. Não acredito nisso, véi. Falta uma ali, ó. Daquele lado aqui, cara. Ó, tá penso o negócio. Eu queria, gente, que ficasse igualzinho, sabe? A parte de baixo com a parte de cima e tal. Mas não tá dando pra ficar, mas não tá dando pra ficar só por conta daquela parte ali, né, ó. Se eu tirar aquela, eu consigo igualar com aquela e a outra lá no canto, ó. Tá, só deixa eu acertar esse detalhe. Só mais esse. Só mais esse detalhe aqui já era. Só mais esse. E tcharam! Aí, agora sim, pô. Pelo amor de Deus, o negócio tem que ser simétrico, né? Porque eu tenho certeza que alguém vai vir aqui querer me cobrar. Olha aí, gente, ó. Ficou muito legal, cara. Tô muito satisfeito com a construção aqui desse castelo. O formato aqui, né? O jeito que ele tá ficando, ó. Janeguinhos aqui, ó. Todas alinhadas e tal. A gente vem aqui, ó. Tem o sinuzinho aqui, ó. Que a gente dá um balangudango nele. Olha aí. Top. Aqui do lado eu vou fazer plantação e tal. Meu, a hora que a gente colocar as coisas aqui funcionais, vocês vão ver. Eu tô construindo tudo aqui já pensando nas coisas que eu vou colocar, tá? Eu tô pensando bastante aqui nessa construção. Aqui tá o nosso container pra guardar as coisas, ó. Só vim aqui, acessa, guarda tudo aqui rapidinho. Então, já sobe aqui, ó. Se desse pra colocar uma escadinha aqui, tá legal. Mas, ó. Ele já sobe automático. Não precisa nem escada, ó. Ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Aqui a entradona que a gente deu aquela alongada, né, ó. Ficou bem legal, ó. A entrada ficou bem mais da hora assim, ó. Fazendo aquele chapéuzinho aqui. Destaca mais agora a entrada aqui. E aqui dentro, ó. Os dois portões ali gigantes. Que aqui a gente vai... Eu pretendo, né, por enquanto, até então, colocar aqui as nossas fabricações, ó. Colocar aqui a fabricação de esfera, de prego e tal. Todas aquelas máquinas lá de fabricação. Tô querendo colocar todas aqui, ó. E a gente fez esse esquema de portão aqui também, que ficou muito louco. A gente fez isso dos dois lados. Tem aqui o nosso calabouço. Olha aí, o calaboução aqui que a gente fez. Com várias salinhas aqui embaixo. Dá pra gente fazer pozinha e tal. Ou realmente fazer algo parecido, assim, com um calabouço mesmo. A gente vai acrescentando umas peças aí. Vai ficar bem da hora. E a gente construiu o nosso segundo salão, né. Nosso segundo andar aqui, ó. Segundo andar esse que falta. A gente colocar a escada aqui e tudo mais. Fechar o salão aqui, ó. Dos dois lados também. Aqui eu tô pensando ainda se eu faço um salão de cada lado de incubação. Ou se eu faço o salão completo. Todo aí aberto mesmo de incubação. Eu tô achando que eu não vou colocar aqueles portões que eu coloquei lá embaixo, gente. Eu acho que eu vou fazer diretão aqui, ó. Tudo de incubação. Vai ficar bem legal. Tá na minha cabeça aqui. Eu vou ter que juntar bastante componente aí, ó. Bastante peça aí, relíquia antiga lá e tal. Pra gente colocar aqui tantas incubadoras do jeito que eu tô pensando em fazer. Aqui tá a nossa varandinha, ó. Top demais. E agora os próximos andares que a gente vai construir aqui. Vai ser andar assim. Que a gente vai fazer mais de enfeite. Então vai ser o andar ali da nossa casa ali, né. Do nosso quarto, aliás, né. Vou fazer o andarzinho ali do nosso quarto. Vou fazer uma biblioteca. Vou fazer uma área ali de jantar, de piano. Vou fazer a parte ali de cima totalmente decorada. E eu sei que tem muita gente aí que tá se perguntando. Fala por que você não constrói já mais pra frente aqui, ó. E tudo mais pra alongar tudo isso aí. Já que eu tirei a deterioração aqui, ó. Da base. Gente, eu não quero alongar mais. Porque a base vai ficar inútil. Vai ser... Se eu alongar mais, vai ser só puramente por enfeite. Porque querendo ou não, a base só acontece, ó. Dessa linha aqui, dessa marcação de base aqui. Aqui dentro. Basicamente aqui dentro. Então eu tenho que concentrar tudo aqui dentro. Dentro dessa área aqui pra ficar funcional a nossa base. Quem sabe mais pra frente eles não aumentam essa área da base aqui. Ou eles tiram de círculo e colocam pelo menos um quadrado, né. Se fosse um quadrado 18 por 18. Eu tenho certeza que todos os caçadores aí, ó. Os pegadores de pau. Não iam reclamar. Todo mundo ia gostar de mais espaço aqui pra gente colocar todos os nossos paus. Eu mesmo ia amar ter mais espaço aqui, ó. Pra gente colocar os nossos paus aqui e construir a nossa base. Bom, gente. Essa aqui é a segunda parte da construção da nossa mega, gigantesca base. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Não custa nada. Mete o dedão aí, ó. Mete o dedo no like, cara. Deixa o likezão no vídeo aí. Porque ajuda bastante. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal também. Pra não perder nada aqui, ó. De Palm World e outros jogos de construção e sobrevivência que eu trago aqui no canal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.